Gente, a movimentação do market cap das altcoins, além de guardar uma extrema coerência, tanto no gráfico diário, quanto no semanal, quanto no mensal, uma absurda coerência com a própria movimentação da BTC, não importa se isso aqui tenha sido uma grande acumulação, que fez a gente explodir numa onda 1, isso aqui foi uma onda 2, isso aqui vai ser uma onda 3. Se isso acontecer e levar o market cap das altcoins para 1.5 tri, essa injeção de 400 bi de dólares no market cap das altcoins vai levar uma Solana para 500, uma Vax para 140, mas vamos combinar com o gráfico semanal. Se isso aqui não foi acumulação, isso aqui na verdade foi a grande acumulação que redundou numa onda 1, 2, depois essa onda 3, isso aqui foi a onda 1, aqui a onda 2, aqui a 3, que levou o market cap das altcoins para 1.23, aqui a onda 4 e a gente estaria indo para uma onda 5, não importa. Isso aqui encontra eco no semanal, o semanal fez 1, 2, 3, a gente está fazendo a 4 e a 5 vai levar para algo em torno de 1.5 ou 1.73, não importa. O fato é que a gente está talvez presenciando uma acumulação vulcânica para o market cap das altcoins. Os incautos que acabaram caindo na cantilena dos cavaleiros do apocalipse... Gente, eu recebi mensagens quando a BTC deu aquela agulhada dos últimos dias, o DXY ganhou uma certa musculatura, a BTC... Deixa eu botar aqui no Renko, porque depois eu vou analisar o Renko para vocês, que o Renko ligou aquela nossa seta de ouro, a BTC na minha leitura vai romper os 74 mil dólares. Mas quando a BTC deu aquela mega agulhada, chegou a fazer 60.700 e pouco, eu recebi... Eu falei que a gente estava testando um patamar de suporte, eu recebi uma tonelada de mensagens dizendo que não era suporte, que eu estava alucinado. E a quantidade de até analistas que... Supostos analistas, né? Que tem até bastante seguidores no YouTube, na Plataforma X e no Instagram, acabam arrastando uma legião de usuários que vendem seus criptoativos por puro desespero. E agora a maioria desses voltam pagando pedágio. E esse procedimento de desembarque, reembarque, desembarque, reembarque... A cada saída e reentrada, o sujeito perde 20%, 30% do patrimônio cripto. Então conheço gente que tinha 50 solanas de tanto sair e voltar, sair e voltar, sair e voltar. Hoje não tem nem 20 solanas. Mas enfim, eu já reportei aos senhores fazendo análises fundamentalistas no sentido de que o processo de tokenização de ativos do mundo real está só começando. O market cap das altcoins está ridiculamente barato. Está num nível de doação 1 trilhão de dólares para ecossistemas que vão receber praticamente todo mundo trade-fi em direção a ele. Está de graça. Gente, enquanto o market cap das altcoins não flipar a Apple, a gente não tem nem o que discutir. Não há nem o que discutir. Se isso aqui não bater 3 trilhões, está de graça. De graça. Porque dados e riquezas estão deixando de trafegar para um iOS e estão migrando para a web 3. Então quem não consegue ver isso, aí sim tem que vender tudo e ir para a Petri 4, B3 e se contentar lá com dividend yield de 15% ao ano. Porque aqui se não der vezes 10, a gente nem considera lucro. Vamos colocar assim. Daqui a pouco eu volto. Na minha leitura, o market cap das altcoins está indo para 1.5 tri. E fácil, pode bater até 1.7 tri. Daqui a pouco eu vou fazer a Atom que explodiu a Atom, gente. Eu já fiz uma análise dela. É uma das altcoins que revelam uma das mais brutais assimetrias do mundo cripto. Não há nenhum nível de proporcionalidade entre a quantidade de dados e riquezas que trafegam no ecossistema Atom Cosmos e o market cap da Atom, que está ali em 4 bi e tem mais de 150 bilhões de dólares trafegando naquele ecossistema. Normalmente o mundo cripto corrige essas assimetrias bizarras de forma muito violenta. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.